E Nilson, estamos aqui conversando sobre uma reestruturação do próprio ITI e da importância do certificado digital ou para o resgate dessa importância para o uso na sociedade brasileira. Como é que está caminhando esse novo ITI? Bom, primeiro, obrigado pelo momento, pela oportunidade, Luiz Oswaldo. Bom, o ITI hoje, nós estamos com um projeto que a gente está falando um pouco para lembrar, o ITI mais 20. O que vai acontecer de diferente nesse mundo, não só da certificação digital, mas também da identificação nos próximos anos? O ITI, de novo, o que a gente pode dizer é o seguinte, primeiramente, através de um decreto presidencial, a gente foi inserido nesse mundo da carteira de identidade nacional, com missões muito próprias do ITI, que vão ajudar na consecução desse importante produto, que é a carteira de identidade, onde a gente espera, ao longo dos anos, terminar com os invisíveis do país. Nós estamos falando, hoje nós já temos em torno de 15 milhões de carteiras emitidas, e a nossa ideia é até 2030, 2032, toda a população brasileira ter seu documento de identidade digital identificado através do número do CPF. E o ITI vai ter um papel importante nessa história da identificação civil. Além disso, o ITI, ele se consolida agora, esse ano, como um instituto de ciência e tecnologia. Ao ser um instituto de ciência e tecnologia, nós colocamos a componente da inovação de uma forma mais consolidada e estruturada para dentro do ITI. E dentro desses programas, desses projetos, nós estamos trazendo discussões que visam fortalecer, inclusive, a certificação digital. A certificação digital, ela é um instrumento extremamente relevante. Quando a gente, por exemplo, faz um benchmark mundial, a gente vê o caminho que, por exemplo, a Europa está seguindo, aproximando esses mundos da identificação com o mundo da certificação. No futuro, nós estamos falando que uma carteira de identidade nacional vai ser o próprio certificado. E é assim que caminha também a Europa, através do EIDAS 2.0. Os certificados digitais acabam sendo importantes, então, nesse mundo, trazendo mais segurança às operações digitais. E o ITI está se posicionando exatamente disso. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos popularizar o uso do certificado. E aí, nós estamos lançando um desafio para a sociedade, para a indústria de certificação, para que tenhamos produtos mais acessíveis e formas de obter esses produtos mais acessíveis à população brasileira. Você tocou num ponto importante de massificar, popularizar, fazer esse instrumento do certificado digital ser usado amplamente pela população. E você amarrou isso com a nova carteira de identidade. Eu me lembro que essa é uma discussão que tem 20 anos, quando a gente tentou fazer o RIC, havia no original a ideia que cada documento de identidade tivesse um certificado digital. Isso ainda é realista? O certificado 1, te pergunto, mantém a relevância social de um comprovante seguro? Isso ainda é válido nos dias de hoje? E duas, você mencionou a questão do custo e que isso... Quem acompanha o certificado digital sabe que isso é uma demanda antiga, de que, para que isso seja massificado no Brasil, essa componente de custo precisaria ser enfrentada de alguma maneira. Mudou a realidade? É possível sonhar de novo com o certificado digital na mão de todos os brasileiros? Eu, sim, eu acredito que sim. Que é a realidade que é imposta hoje do mundo cada vez mais digital e a procura cada vez mais de segurança nesse mundo, né? E a população culturalmente se digitalizando, vamos dizer, nós já temos nativos digitais hoje usando. Eu acho que, sim, há um leque de possibilidades. E lembrando, o certificado digital, ele não é usado apenas por pessoas, ele é usado também por coisas. Você pode certificar coisas garantindo origem e integridade disso. Eu acho que sim. Eu acho que o nosso caminho é tentar levar processos que torne o certificado mais barato e mais acessível à população. Quem sabe até gratuito no futuro, onde você possa ser rentabilizado através do uso do certificado e não da emissão do certificado. E, para isso, a gente entende que, quando a gente olha economias mais maduras, economias onde o uso do certificado acontece de uma forma mais estrutural, né? A gente vê que isso, sim, é possível. Tem os casos europeus, mas tem casos aqui na América do Sul, inclusive. Então, o certificado digital, sem dúvida nenhuma, tem o seu espaço dentro da economia, dentro da sociedade, assim como as assinaturas avançadas o têm, e, assim como as assinaturas simples, também têm. São produtos que concorrem entre si? Não. São produtos que se complementam e a gente tem essa visão e a gente está levando esse desafio para a indústria de certificação. A Estratégia Federal de Governo Digital nos coloca um objetivo, uma meta, de ampliarmos em 20% o uso do certificado. Isso a gente só vai conseguir mudando esse modelo. E a gente acredita que, nos próximos anos, vamos ter boas novidades quanto a isso. Legenda Adriana Zanotto